Um teste de laboratório indicou que o enxaguante bucal pode matar coronavírus em tubo de ensaio. Mas será que usar o produto já é suficiente para prevenir a covid-19? Parece que não, viu? Então vamos dar uma olhada na reportagem de Vanessa Vitória e Alessandro Palmier. Um hábito corriqueiro e importante para a saúde da boca. O uso de enxaguantes previne problemas como cáries, placa bacteriana, gengivite e mau hálito, por exemplo. Mas não é todo mundo que lembra de usar todos os dias. Os mais frios dentais, escova de dente. Chegou a tarde só de vez em quando. Não uso. É até muito caro para mim. Hoje mesmo na minha casa não tem. Acabou e eu não comprei outro ainda. Então não é uma coisa que eu use cotidianamente, não acabo esquecendo às vezes de comprar. Que o enxaguante mata 99% dos germes, isso a gente já sabe. Vem escrito nas embalagens. Mas ele seria capaz de evitar covid-19? Um estudo feito no Reino Unido com base em testes de laboratório concluiu que uma solução como esta aqui na minha mão é capaz de matar o coronavírus em apenas 30 segundos. Não acreditei não. Eu acho que tem outras maneiras de a gente se prevenir, né? Não é com enxaguatório bucal. Sobre coronavírus a gente vê tanta coisa. É tanta informação e a gente não sabe o que que procede, o que que não procede. É complicado. É muita notícia e pouca confirmação no fim das contas, né? Sobre o assunto, este internauta comentou. Sério isso? O povo no maior sufoco atrás de vacina? E o enxaguante bucal que mata o corona? Este outro perfil reforçou. E vamos de short de enxaguante bucal. As notícias se espalharam pela internet. Sites de todo o Brasil deram a informação. Mas cuidado para não confundir as coisas. É estudo, viu? E por enquanto nada foi testado em humanos. Enquanto isso, ainda não é possível garantir que antissépticos bucais combatam o coronavírus. Tem que ter muito cuidado com essas notícias que chegam sem comprovação científica de alguma substância, alguma medida que impeça a infecção, porque podem levar a população a ter uma falsa sensação de segurança e acabar se expondo mais. Estamos vivendo um momento em que a curva está descendente, porém ainda há picos de casos. Muitas pessoas ainda são suscetíveis e estão se expondo mais. E é claro, não suspenda o uso do enxaguante bucal só porque ainda não há uma comprovação científica da eficácia dele contra o coronavírus. A gente já viu que ele é um ótimo aliado da higiene bucal, assim como a escova de dente e o fio dental. Mas quanto à prevenção da Covid-19, as recomendações continuam sendo as mesmas. Evitando aglomeração, evitando o contrato próximo, usando a máscara e limpando as mãos de uma forma constante com o uso de água e sabão ou álcool a 70.